Atlântico e Joinville fizeram um dos jogaços dessa semana da LNF, e o artilheiro Dieguinho apareceu da forma que ele mais gosta, fazendo gol. O Joinville se defendeu bem e a bola sobrou para Dieguinho dividir com dois marcadores na hora de puxar o contra-ataque. Mas era o Dieguinho, o camisa 89 do Jack acelerou, chegou antes e teve muita criatividade para improvisar. Ele deu o drible da vaca, passou entre os dois marcadores e finalizou com muita qualidade para fazer o terceiro gol do Tricolor no jogo. Na comemoração ele ainda passou cheio de marra e na entrevista ele soltou a voz dedicando o gol para a esposa. Tudo mudou depois que eu senti o sabor de um beijo com tanto amor que você deu em mim.